Fala galera, sou o Kaique e hoje eu estou com o Guilherme, mais um brasileiro que topou conversar comigo e trocar umas ideias sobre sua viagem para a Rússia e vamos aprender um pouquinho e saber como vai ser essa experiência dele. Cara, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado, pode falar. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Tem que poder ajudar a falar um pouquinho de como vai ser essa minha viagem e acho que vai ser muito legal. Bom, então para a gente começar, como é que surgiu essa ideia de estudar, de fazer esse curso de inverno na Rússia? Então, eu faço faculdade na Unesp, em Rio Claro, o curso de Ciências da Computação. E assim, lá pelo programa da faculdade, eles têm um site que eles colocam todas as oportunidades de intercâmbio e cursos que aparecem lá. E assim, eu sempre tive vontade de fazer o intercâmbio, de visitar outros países e então eu sempre estava atento a essas oportunidades que apareciam lá. E aí surgiu a oportunidade de estar fazendo esse curso na Rússia. Eu me inscrevi lá pelo programa da faculdade mesmo e deu certo. Ah, que bom. E qual vai ser a cidade que você vai e que curso você vai fazer lá? Como vai funcionar isso? Eu vou ficar na cidade de Tonsk e assim, é um curso, são 20 dias, que eu vou ficar, são duas semanas de curso e vai ser um curso na área de tecnologia. Assim, na minha área, eles não mandaram muito bem, mas eles mandaram agora o cronograma do curso, então eu vou ter aulas de manhã e no período da tarde vão ter alguns programas culturais. Eu vou visitar museus, vão ter passeios. É mais para conhecer a universidade mesmo e aproveitar lá também. Sim, vai ser uma boa experiência, cara. E Tonsk é uma cidade incrível, uma das minhas favoritas, na verdade, para ir para a Rússia. E cara, e sua perspectiva com relação à experiência? Você já saiu alguma vez do país ou está sendo a primeira vez que você vai sair e vai ser para a Rússia? Não, eu já saí, eu já fui para Orlando, nos Estados Unidos. Fui com os meus pais, fui para passear. Mas eu acho que essa viagem para a Rússia vai ser muito diferente, né? Eu vou estar indo sozinho, porque esse digital que abriu lá é uma pessoa só, então eu vou estar indo totalmente sozinho. E eu acho que vai ser bem legal, vai ser uma experiência e tanto, assim. Mas, vamos ver. Acho bacana, acredito que sim. E te preocupa a questão do idioma? Ou você já começou a estudar alguma coisinha em russo? Ou realmente vai só no inglês? Como vai ser a questão da língua em si? Então, do russo eu não sei nada. O inglês eu domino, assim, tranquilo, dá para me virar. Mas, assim, como eu disse, esse digital foi muito rápido, o tempo de inscrição, pelo tempo que eles me chamaram. Eu fiquei sabendo que eu ia, que a faculdade me mandou a carta, 20 dias da data de início do curso. Então, eu tive muito pouco tempo para me programar, para pensar em estudar alguma coisa, para ver roupas ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu estou indo sem saber nada de russo. Eu fiz um papelzinho lá com o alfabeto deles para ter lá na mão e dar uma ajuda, mas de falar mesmo, nada. Vai ser uma experiência e tanto, cara. Mas vai se virar bem. E me diz uma coisa, com relação à documentação. Quais documentos você precisou providenciar, precisou traduzir, legalizar alguma coisa? Qual foi a lista que deram para você? Então, lá pela faculdade eles me pediram o meu passaporte, pediram o meu histórico escolar da faculdade. E foi basicamente isso, assim, meus dados pessoais da faculdade já tinha tudo. E eu tive que traduzir o meu histórico escolar para o inglês, lá para a faculdade. Porque acho que foi o critério de seleção que eles utilizaram. Eu tive que fazer uma carta de motivação, assim, dizendo por que eu queria ir. E tudo em inglês. Mas de documento mesmo, assim, foi só o meu passaporte que eu precisei. Ah, legal. E com respeito ao país, você tem procurado alguns meios de comunicação? Blogs, canais no YouTube ou matéria, qualquer coisa relacionada à Rússia para conhecer um pouco mais sobre o país? Já que você vai viajar, acredito que você deve ter feito alguma pesquisa. Sim, eu dei uma pesquisada bastante na internet, sites, assim, até que eu encontrei você e achei alguns vídeos legais lá no seu canal. E ajudou bastante. Assim, muito legal, tanto que eu topei aqui participar para ajudar o pessoal que vai fazer a viagem também. Que eu acho bem importante isso. Eu conversei também com alguns amigos que já fizeram intercâmbio ou que estão fora para pegar algumas informações. Mas a maior parte do que eu consegui foi na internet mesmo. Pesquisando em sites e coisas assim. Ah, que legal, cara. Que legal. Eu acredito que vai ser uma experiência excelente. Você vai gostar. Eu tive bastante foto, filme. Fique conosco, né? Tudo que você vai passar lá no Tomsk. E assim, quero agradecer por você ter aceitado. E que esses dias que você passe em Tomsk sejam maravilhosos. Eu não coloquei nas nossas perguntas, mas assim, qual a sua perspectiva? O que você espera dessa viagem? E que recado você quer dar para o pessoal do canal? Para quem tem vontade de viajar? Para dar uma incentivada, assim. É, então, queria agradecer de novo o convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. E assim, a minha expectativa é que a viagem seja muito boa. Que, apesar das dificuldades, que eu tenho certeza que eu vou encontrar algumas barreiras ali. Principalmente essa questão da língua. Mas eu acho que a gente supera isso. E quem tem vontade de viajar tem que ir atrás. Tem que aproveitar a experiência. Acredito que vai ser ótimo. Depois eu posso contar melhor para vocês como foi a viagem. O que aconteceu lá. O que foi bom. O que eu tive de problemas, né? Para avisar. Para o pessoal saber mesmo como é que foi. Mas tem que ir. Tem que ir atrás. E, ah, se vira. Ah, cara, que bom. O convite está aberto aqui para quando você voltar da Rússia a gente fazer uma segunda entrevista. Aí vamos ter mais coisas na prática, né? Do que você vivenciou lá. Para a gente conversar. Essa aqui é só para deixar o pessoal curioso, na expectativa. Eles sentirem um pouquinho o que você está sentindo agora. E vamos fazer esse feedback aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que fico muito grato. Pode falar. Você ia falar alguma coisa. Não, ia falar. Com certeza. Eu topo super fazer essa entrevista depois. Eu conto tudo para vocês. E acho que vai ser bem legal. Vai sim, valeu, cara. E acho que vai ser bem legal.